Olá, galera. Nossa, só minha voz. I'm not ok. Peguei uma gripe ali em Itacaré, que tava numa barraca ali, enfim, num camping. Devia ter ido embora antes. E aí agora eu tô em Itabuna. Ontem eu tava em Ilhéus, tá cheio de água pra todo lado, tá tudo inundado. Tá chovendo muito aqui no sul da Bahia. Então, assim, não é normal. Então tá bem complicado. Pessoas desabrigadas, enfim. Mas eu quero dizer, quero falar algumas coisas aqui. Que agora eu tô aqui num hotel, na pousada, será que é isso aqui? E não tem, a internet deu problema na cidade, entendeu? E não tem, o 4G não tá funcionando também. Eu tenho uma televisão ali, né? E aí eu tava assistindo um filme. Eu assisti um filme, né? Cheguei aqui de tarde e tal. É... E esse filme falava de uma menina que tinha um problema no intestino, né? No estômago dela. Sei lá. E aí, galera, aconteceu várias coisas, várias coisas nesse filme que me fez... Bom, eu sempre tô pensando, mas me fez pensar mais ainda, sabe? Muito mais. Tipo, agora eu tô num lugar sem internet, entendeu? Até tem a TV ali, eu assisti, foi muito bom. Mas é porque a gente tem que pensar, a gente tem que parar. Entendeu? A gente tem que parar. Quando alguma coisa acontece, a gente tem que pensar, será que a gente tem que continuar nesse caminho? Ou será que a gente tem que parar? Por que você acha que eu tô aqui? Eu tô aqui sem internet, parei aqui, tentei mil coisas pra ir embora, não para de chover. Tô ruim. Se eu tivesse bom, eu sou motoboy, poderia continuar na chuva. Mas é pra eu parar. E eu já sabia disso, eu já sabia. E por que que eu tô fazendo aqui, então? Por que que eu não saí antes de lá, de Itacaré? Nesse caso, eu fui burro. Não escutei os sinais. Galera, o universo manda os sinais pra gente a todo momento. Ele me mandou os sinais, sai daí. Entendeu? Eu falei, não, eu vou aguentar. Vou aguentar, eu paguei, né? Paguei até o dia 3. Não quero perder o dinheiro. E aí? Eu tô pagando aqui um hotel mais caro. Tô doente. E a saúde? E a vida? E eu já sabia disso, entendeu? Mas mesmo assim a gente erra, né? Erra por quê? Porque é ser humano. Sem problema nenhum errar. Eu errei. Tô aqui. Vim aqui assistir aqui um filme aqui, sei lá o nome do negócio. E aprendi muita coisa ali. Vi muita coisa pra falar. Uma das coisas que eu vi, galera, tinha um cidadão lá, o pai da menina. Ele sempre tava positivo. Ele na igreja, sempre positivo. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Só que não tinha raciocínio lógico pra dar certo. Não tinha. E a mulher dele, ela tinha um raciocínio lógico. Tipo, não, não vai dar certo. A gente não tem dinheiro. A menina não tem como ir lá. Não tem como pagar. E ele não. Vai dar certo. Só que isso... O que que acontece? Eu acredito que o ser humano é a melhor coisa que existe no planeta. Tá? E a pior. Por quê? Porque quando a gente conversa com uma pessoa... Comunicação. Olha, tô falando em português, hein? Tô falando em inglês, nem em francês, nem em espanhol. Quando a gente conversa com uma pessoa e a pessoa assimila, entende o que a gente tá falando e consegue entender seu raciocínio e te responde, essa pessoa é a melhor pessoa da sua vida. Porque são poucas nesse planeta. Fausto, e o contrário? A maioria aí que a gente fala, ela não entende nada e responde errado e aí vira uma discussão. São as pessoas tóxicas que acabam com a saúde de qualquer ser humano. No caso dela lá. Ele tava falando, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter fé. E ela mandou ele pra CPQD, né? Falou, não, não vai dar certo, eu não tenho fé e não sei o quê. Aí, sabe o que eu quero dizer com isso aí, galera? Ela falou que não tem fé, isso aí tem duas coisas, que não tem fé, que não sei o quê, né? Não é que ela não tem fé, é que ela tá se comunicando com a pessoa errada, ela cria uma resposta só. Tipo, não, não vai dar certo, talvez não dê, talvez dê, ela cria uma resposta, não, tipo, vai dar certo. Porque ela é racional, ela tinha que se relacionar com uma pessoa mais racional. Ou que entende mais, você entendeu? E aí, o que acontece? Aí ela falou, não, eu não acredito em Deus, tal, tal, tal. E aí, galera, aí eu percebi que tem muita pessoa que fala que tem ódio de coisas, ou que não acredita em Deus, ou que, enfim, blasfema de tudo que é jeito, fala mal de muita coisa. Não é que essa pessoa é má, ela não tá falando isso porque ela quer. É difícil de entender isso, presta bem atenção. Ela só tá falando isso porque ela foi obrigada a fazer coisa que ela não queria. Esse exemplo aí, Fausto, o que ela não queria? Ela não queria ter fé, ela queria uma coisa racional. Só isso que ela queria. Se alguém fala pra ela uma coisa racional, fala, olha, vamos no médico, vamos fazer um plano, não sei. Ela não ia falar que eu não tenho fé. E é por isso que as pessoas falam quem odeia as coisas. Entendeu? Odeia o trabalho, odeia a comida, odeia um carro, odeia... Porque estão insistindo, ou estão insistindo com ela, né, pra ela, que ela tenha aquele emprego, que ela coma aquilo, igual criança insistindo, insistindo. Essas coisas quando não tem jeito. Ou ela mesma tá fazendo mal pra ela, entendeu? Entendeu? Às vezes a pessoa tem um apartamento, comprou, eu conheci até uma pessoa, comprou um apartamento, trabalha numa farmácia, Só que ela não gosta daquilo. Fausto, ela não sabe? Sabe! E por que que ela não larga o apartamento? Por que que ela não larga esse trabalho? Por que a sociedade, pai, mãe, irmão, todo mundo, falou que se ela voltar pra trás, ela é incapaz. Entendeu? Ela é uma fracassada. E aí a pessoa com 24 anos tava tremendo, fumando um cigarro atrás do outro. Você acredita em mim? Não? Não tem problema. O universo vai aí, ó. Um dia, ele vai bater no seu ombro e vai falar, ó. Vim conversar com você. Volteu a conversa. E aí a hora que o universo bater no seu ombro e for falar com você, igual aconteceu aqui, aliás, né? Acabou de acontecer aqui, cara. Acabou de acontecer aqui na recepção. Tava na recepção. Uma mulher pegou, falou, Nossa, eu fui no restaurante e o moço falou. O moço falou que que era pra eu vir logo aqui. Uma família, né? E a mulher. Que senão não ia ter vaga. Porque tava tudo lotado mesmo. Porque tá um caos aqui. Porque senão não ia ter vaga. Sorte que o moço falou. Aí sabe o que eu te digo? Se o moço não fala e ela tem que dormir na rua. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas falam, por que Deus tá fazendo isso comigo? Por que que não pode falar? O, sei lá, o universo falou comigo. Não, tem que ter uma pessoa. Nessa parte tá errado. A gente tem que gostar de pessoas. Mas os sinais, se você não entender que os sinais vêm do universo, você sempre vai estar associando a pessoas. Entendeu? E os sinais não vêm de pessoas. Ele passa por pessoas. Igual eu tô fazendo aqui. Esse vídeo é pra um ou dois. É em português, mas não é todo mundo que vai entender não. É meia dúzia. O que dirá ficar até aqui? Oito minutos? Jamais. Eu fico frustrado, sim. Por ver meus vídeos no... Lá no... No YouTube. Aí, né? E ver seis pessoas viram cinco. Por que que eu fico frustrado? Porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero fama. Jamais. Porque eu sei que tô ajudando poucas pessoas. Só... Que eu não tenho dúvida. Quem decide quantas pessoas a gente vai ajudar nesse planeta? É o universo, não sou eu. Entendeu? Então, se o universo tá falando que é um ou dois, ou... Sei lá. No ano. Tá ótimo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quanto mais eu viajo. Quanto mais eu falo com as pessoas do mundo inteiro. Entendeu? Porque eu realmente gosto de falar inglês, espanhol e francês. Mais eu vejo que menor eu sou. A gente é uma poeira cósmica. A gente não é nada. A gente não é nada, galera. Nesse planeta. Então a gente não tem poder de fazer as coisas. Até pensa que tem. Mas na verdade não tem, não. Sempre quem vai estar mostrando o caminho é o universo. E quando você não faz o caminho com o universo, pede. Te dá os sinais pra você. Ó. Às vezes o universo vem assim, ó. Bem de levinho. E fala bem baixinho assim, ó. Sai daí. Sai daí que ainda te fazendo mal. Sai. E aí as pessoas não saem. E fica reclamando do universo. E eu tô aqui. Entendeu? Queria tanto ir embora, né? Nossa. Eu vou embora. Quero ir embora. Tipo. Eu já fiz tudo errado. Entendeu? Não era pra ter ficado lá. Era pra ter ido embora antes. O que eu tô fazendo aqui? Porque, galera, a gente tem que passar por lugares que não é a gente que decide. Volto a dizer. Ah, eu vou pra tal lugar. Não. Jamais. Vou ter um filho. Vou fazer isso. Vou fazer aquilo. Jamais, amor. Jamais. Quem decide não é você. Dá a impressão que é. Pra muita gente. Principalmente quem não acredita. Mas uma hora ou outra ele vai bater assim, ó. Vai. E aí, meu amigo, você vai falar Caramba. Eu ouvi isso. Essa frase. Eu ouvi. Uma senhora. Numa sexta-feira 13. Ela falou pra mim. Falso, você tá perdido. Numa sexta-feira 13. Em 2013, né? Ela falou. Falso, você tá perdido. Nunca me viu na vida. Você vai ter que parar com tudo. Ela falou. Parar com as motos. Parar de sair. Final de semana. Do I know you. Tipo, te conheço. Ela nunca me viu na vida. E eu nem de moto tava. Falei. Caramba, cara. E aí, três meses depois. Né? Um cidadão na contramão. Com uma outra moto. Bateu de mim. Na contramão. Bateu de frente comigo, né? Isso em Campinas. 10 horas da noite. No dia 24 de dezembro de 2013. No Natal. E aí... Aí eu pensei. Falei, cara. Eu não consigo esquecer o nome desse cidadão. Jamais eu vou esquecer o nome desse cara. Que acabou. Ele me deixou deficiente físico. Eu sou deficiente físico. Ele me deixou deficiente físico. Eu tava numa empresa multinacional. Que eu tava crescendo. Eu ia conhecer um monte de capital brasileira. De avião. Pela empresa. Entendeu? Eu senti a dor. Porque o pedal do câmbio entrou dentro do meu pé. No acidente. E eu senti 30 minutos de dor. Porque foi até chegar o... Até chegar o... O hospital. Demorou 30 minutos. E eu só parei de gritar. Quando o cara me deu a morfina. Na coxa. Então pra quem não sabe. O pedal do câmbio de uma moto. É uma coisa mais ou menos assim. Parece um prego. Grosso. E esse negócio entrou dentro do meu pé e saiu. E pode se comparar aí com o mesmo... O prego do... Que eles enfiaram nos dois pés de Jesus Cristo ali. Eu senti essa dor por... Por 30 minutos. Aí imagina ele. E aí... Ele quebrou minha mão também e tal. Aí eu fiquei pensando tudo isso aí. Falei, nossa, esse cara acabou com a minha vida. Aí depois eu recebi menos salário. Falei afastar 3 anos. Depois me mandaram embora. Eu não consigo esquecer o nome desse cara. Porque ele acabou com a minha vida. Alguém se identifica com a história? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não faço ideia qual que é o nome desse cara. Não faço ideia. Sabe por que eu não faço ideia qual que é o nome desse cara? Porque quem me parou não foi ele. Vocês, galera. Vocês tem que entender... Que quem manda é o universo. Quem me parou foi o universo. Não foi ninguém, não. Quando eu caí no chão, eu lembrei da senhora. E falei, nossa, o universo veio falar comigo. Só que ele não veio assim, não. Ele veio pesado. E normalmente ele tem que ir pesado mesmo. Porque senão as pessoas não mudam. Esse vídeo aqui... Vai mudar a vida de alguém? Não acredito. Alguém que já sofreu, talvez. Alguém que já entenda. Mas quem não... Que o universo não bateu aqui e falou... Opa, vim conversar com você e vai ser agora. Não vai fazer diferença. Porque o que a gente vê não faz diferença. O que faz diferença é o que a gente vive. O que a gente sente. Entendeu? E a repetição é a mãe de todas as habilidades. Se você quer realmente entender esse vídeo. Ou um vídeo que você gostou de alguma coisa. Você tem que ver várias vezes. Isso não é ser ruim, ser fracassado, ser burro. Isso é ser ser humano. Entendeu? Isso é ser ser humano. Só isso. Tudo isso. Só que ser ser humano na sociedade de hoje... É exatamente isso que eu falei, né? É a pessoa que não pode chorar. É a pessoa que não pode fracassar. É a pessoa que tem frescura. As pessoas que estão sofrendo aí psicologicamente. A doença que elas têm se chama frescura. No mundo atual. E a pessoa que volta para trás. Igual aquela menina que deveria deixar o apartamento e o trabalho. Ela é uma fracassada. Jamais. Que eu vou ser fracassado. Jamais. Sou eu. Posso ser. Claro que posso ser. Ser ser humano. É a melhor coisa que inventaram no mundo. É a gente ser ser humano. A gente errar. A gente voltar para trás. A gente entender. E aí eu fui. Eu chorei para caramba aqui. Aí eu fui lá na recepção. Aí eu fiquei pensando. Se o rapaz pergunta para mim. Estava tudo inchado aqui. Se o rapaz pergunta para mim. Se eu estava chorando. O que eu falo para ele. Ai meu Deus. Eu vou chorar de novo. Porque. O que eu ia falar para ele. Eu ia falar assim. Rapaz. Eu estava chorando sim. Mas eu estava chorando. Porque. Tem tanta gente sofrendo. Tanta gente sofrendo. E eu não consigo ajudar. Eu não posso ajudar. Porque eu não sou Deus. O único motivo é esse. Ah. Mas quem está passando fome. Não. É gente que está sofrendo. De palavra mesmo. Entendeu. De coisa de comunicação. Tem muita gente sofrendo. Com dinheiro ou sem. Eu ia falar para ele. É isso. E outro exemplo. É que ele não deveria falar. Ah. Você chorou. Coitado. Tudo vai dar certo. Não é essa frase correta. Para quando você vê uma pessoa chorando. Sabe por quê? Porque ser humano. Ela tem que chorar. A frase correta seria. Uau. Você está chorando. Cara. Que bom. Agora acho que você entendeu. O que o universo quis te dizer. E agora você vai ir para o caminho correto. Agora você vai sair daí. Não vai? Você está chorando. Quer dizer que você vai mudar. Certeza. É por isso que você está chorando. Libertação. Você acha que alguém fala isso? Não. Agora são 10 horas da noite. Acho que eu estou aqui desde as 2 da tarde. Pensei. 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 Nossa. Agora eu vou ter que gravar um vídeo. Porque eu não estou aguentando. Tenho que colocar para fora. Eu tenho medo também do universo me cobrar. Porque o universo vem e cobra. E aí. Você não vai ajudar um ou dois. Aí eu só fazer. Eu vou fazer. Ou talvez ajudar alguém daqui uns 10 anos. Seu vídeo. Não sei. Tem que fazer, amigo. Entendeu? É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Porque a gente está aqui para isso. E aí. No final das contas. Lá. O filme. Aí teve outras coisas que aconteceu. No final das contas. Aí. No final mesmo. A menina estava lá. Na porta. Tipo. Ela ia morrer. Ela ia morrer. E estava sentindo dor. E tal. E aí. A menina estava na porta. Na casa. Aquelas casas gigantes dos Estados Unidos. Texas. E aí. A mãe no telefone. A menina saiu. Para brincar com a outra irmã. Não. Vamos subir na árvore. Tipo assim. Já vai morrer mesmo. Acho que elas pensam mais ou menos isso. Vamos subir na árvore aqui. Não tem problema. Ah. Eu já pensei na hora. Na hora que falei. Vai subir na árvore. Com certeza. A obra vai acontecer ali. Já foi o que eu imaginei. Subiu na árvore. E de fato. Foi o que aconteceu. A menina caiu para dentro da árvore. Ela caiu de cabeça. Ela caiu de cabeça. Sei lá. Dentro da árvore. O povo resgatou ela. Depois de muito custo. E tal. E aí. Ela pegou. E enfim. E eu não sei o que aconteceu. A mim. Foi espiritual. Com certeza. Mas aí a mãe foi tentar. Pegar alguma explicação lá. Com o doutor. Não. Mas o que aconteceu. Porque ela melhorou. 100%. Acabou. Ela ia morrer. E a mãe foi lá. E pediu para o médico. O médico muito inteligente também. O médico falou. Olha. Eu olhei tudo aqui. Não sei. Não tem explicado. Não. Mas você tem que me dar um diagnóstico. E o que lá. E aí. Esse médico pegou. Arrancou a gravata dele. Ele tinha falado para a menina. Olha. Essa gravata aqui. Eu só mudo. Quando alguma. Alguma paciente minha. Fica bem. Só que as pacientes dele. Era tudo terminal. E aí. Ele pegou. A mãe. Ficou perguntando. Querendo uma resposta. Ele arrancou a gravata. E deu para ela. Acabou. Ela está bem. Tem que procurar a resposta. É espiritual. Quando não se explica. Está explicado. E aí. As pessoas não acreditam. No meu caso. Igual eu falei lá. Que eu sofri um acidente. Que eu sou deficiente físico. Eu consigo ficar de pé. Com o pé quebrado. E a maioria das pessoas não acredita. No que eu falo. Como você fica de pé. Com o pé quebrado. Não sei. É espiritual. É a história que eu tenho que passar. É para isso que eu vim aqui. Né. E aí. É isso. Tipo. Eu não consigo fazer um monte de coisa assim. Porque está quebrado o meu pé mesmo. Eu não consigo andar com o carro manual. Eu não consigo pisar em. Eu não consigo fazer um monte de coisa. Mas ficar em pé. Com o pé quebrado. Ninguém explica. Nem o médico. Nem as meninas que faziam o raio-x. Não explica. Elas faziam o raio-x. Elas não olhavam o raio-x. As meninas. Era engraçado. Com três anos que eu ia lá. Aí eu falava. Dá uma olhada nesse raio-x aí. Aí elas olhavam o raio-x. Eu falava. Esse aviso é meu mesmo. Ela olhava. Porque eu estou de pé. Ela falava. Nossa. Como você está de pé. Com o pé quebrado. Pois é. Eu sei a resposta em você. Entendeu? E aí encontrei também pessoas que eram fisioterapeutas. É engraçado encontrar essas pessoas. Fisioterapeuta. Médico. Farmacêutico. Porque... Eles acreditam só na ciência. Só que também é os que mais sofrem. É os que mais sofrem. Entendeu? Porque eles têm uma falsa sensação que eles são Deus. Aliás, como todo mundo, né? Mas eles é pior. Porque eles tratam direto. Então se alguém morre... Aliás, não sei se você sabe. O maior índice de suicídio é de médico. Ninguém pode falar isso. Agora na pandemia deve ter morrido médico pra caramba. Entendeu? Eles precisam mais de ajuda do que a gente. Os médicos. Aliás, eu fui em Ubatuba num... Eu fiquei ruim, cara. E a gente fica ruim, galera. A enfermidade, ela é pra redirecionar a gente. Não tem nada de ruim a enfermidade. Não existe. É pra redirecionar. Chorar. Enfermidade. É pra gente falar... Cara, eu tenho que ir em outro caminho. É isso. Eu fiquei doente em Ubatuba. E fui lá num hospital. Chegando lá no hospital... Que eu fui lá só pra perguntar se eu ia morrer, né? Porque eu tive um negócio. Então eu fiquei com medo. Cara, a médica que tava lá... Ela tava transbordada de gente pra atender. O médico que ajuda não tava lá. Um monte de gente. Um puta estresse. Morreu uma pessoa. A pessoa sabe, engano todo mundo. Cara, ela tava vivendo o inferno. O inferno. Entendeu? Então essas pessoas têm que ser muito mais ajudadas do que a gente. O médico. No final das coisas, a gente pensa que ele quer ajudar a gente. Mas se a gente puder, a gente tem que ajudar eles. Que nem tem sombra de dúvida. Eles precisam da gente. Talvez mais do que a gente deles. Porque eles sofrem pra caramba. Isso lá no atendimento. Agora pra cirurgia, piorou. E orou. Porque eles podem errar. São ser humano. E aí erra. Não lembra que é ser humano. Fica aquele negócio na cabeça martelando. Martelando, martelando. Igual o acidente que eu tive. Imagina se eu tivesse o nome daquele cara no meu cérebro. Cara, que cara me fodeu. Aquele cara me fodeu. O que você acha que ia estar na minha vida? Um inferno. Só que, tipo assim... E minha vida tá um inferno, mas eu tô vivendo. Agora, se eu matei alguém... Ou ele pensa que matou alguém porque ele tava fazendo cirurgia... Ele vai se matar, meu amigo. Entendeu? Então, médicos, cirurgião, esse povo aí... Cara... Agora, com pandemia, então... Que não tem fim... Tem que ajudar qualquer um. E eles têm que pedir ajuda também, né? O princípio de ser ser humano... Pra no meu ponto de vista, é você pedir ajuda. Depois ajudar. E depois seguir os outros sintomas aí. Chorasse, fracassado, blá, blá, blá. Esse é o primeiro. Pedir ajuda. Todo mundo que pede ajuda... É o verdadeiro ser humano. E é melhor do que os outros. E você vê poucos pedindo ajuda. Poucos. As pessoas ficam sofrendo caladas. As pessoas ficam sofrendo caladas. Porque se falar, vai ser fraca, né? E aí tá lá, sofrendo. Porque a sociedade falou... Se ele pedir ajuda... Essa pessoa vai ser fracassada... Vai ser... Enfim... Vai ser crucificada. E a gente pensa que só existia a crucificação na época de Jesus Cristo, né? Que diferença que tem? As pessoas sofrem do mesmo jeito que Jesus sofreu na cruz. Porque não pode sair dali. Estão todo mundo preso. Naquilo ali que, tipo, se você errar, se você não sair... Entendeu? E aí a pessoa fica ali, presa. Qual que é a diferença? Sofrendo. A diferença é que demora mais tempo pra morrer só, eu acho. Né? Anyway. E é isso, galera. Tinha um monte de coisa que eu devia ter filmado. Que eles falaram lá no... No filme. Nossa, tanta coisa... Top. E eu acabei que... Não fiz o vídeo, enfim, anyway. Devia ter feito. Tinha muita coisa lá. De pessoa que não acredita. Entendeu? Na espiritualidade. Tinha tanta coisa legal pra dar de exemplo. Mas eu vou ver se eu assisto de novo esse vídeo. Esse filme. E faço algumas coisas. Então é isso. Fui. Valeu.